o salve galera galera eu tô fazendo aqui no fundo fundo desfocado no desenho já me perguntaram muito muito como que eu faço fundo desfocado colorido vocês já devem ter visto aí muitos desenhistas profissionais fazendo fundo desfocado a grafite e no grafite não é muito difícil né embora requer bastante paciência para isso e no colorido é super difícil porque se demanda muito dos tons que vão ser usados no desenho mas o segredo de fundo fundo desfocado tá na junção não só entre as cores entre os os objetos o que compõe o cenário desse fundo entendeu a gente costuma dizer seria mais ou menos parecido com um rascunho só que um rascunho entre cores um rascunho graduado de cores eu costumo dizer sempre o pessoal que eu costumo dar uns toques assim que tá na forma como você trabalha com as mãos é um jogo entre leveza e peso de mão ao mesmo tempo que você tenta mesclar tons cores umas com as outras né e sempre é está em observação com a sua imagem em primeiro plano né seria o que a referência que está à frente né à frente do fundo que você está trabalhando então sempre quando a gente vai fazer um fundo desfocado em uma arte a gente sempre observa a posição que a nossa a nossa imagem de frente está e sempre fazendo essa comparação com a referência que você possui aquela referência que você está trabalhando certo e ao mesmo tempo a forma que você está aplicando ela no seu desenho ali no papel então como vocês podem ver aqui ó é um fundo praticamente um degradê de tons bem suave ali eu consigo captar bem a referência que eu tenho na minha imagem né e vou aplicando levemente fazendo alguns movimentos circulares entre algumas partes que eu vejo na minha referência o segredo que eu tenho aqui galera está na definição também na hora que você for aplicar o blender porque essa é a parte mais difícil porque se você deixar o desenho só com essa esse esfumaçamento entre cores que eu estou fazendo aqui não vai ficar legal vai parecer que você ficou com dó de pintar o desenho aqui automaticamente você já consegue ver esse efeito de fundo desfocado mas é como eu mencionei o segredo está na hora da definição desse fundo né na hora que você aplica a definição então mais para frente eu vou explicar para vocês como fazer um acabamento perfeito perfeito entre cores e como deixar é isso que a gente chama de rasuras e seria isso aqui ó tá vendo o encontro entre os objetos que você tem no cenário de fundo da sua imagem é nessa região aqui ó onde se encontra o segredo de se fazer esse fundo desfocado e a pintura também influencia a forma como você aplica ela tal mas o maior segredo está aqui ó na junção e o mais interessante é que entre a imagem de primeiro plano que a nossa personagem e o fundo por traz dela essa união ela é perfeita é a mesma união que você faria aplicando um fundo e um desenho seu é já não influencia tanto entendeu o que manda mesmo é a forma que você vai representar esse desfocamento da sua da sua imagem o trabalho fica muito bonito fica super bacana quando você consegue esse resultado é agradável entendeu mais para frente aí nas nossas aulas eu vou mostrar para vocês aí que show que fica no fundo é desfocado quando você consegue aplicar ele de uma forma bem convicente no seu trabalho e fica uma parada muito bacana muito bom vocês conseguem ver tá vendo ó como que tá o efeito desse fundo né depois aqui a gente vai vir com lápis de blader unindo as partes mais lisas do desenho para que não apareçam muitos poros do papel lembrando né galera esse fundo ele costuma ficar muito mais realista quando você usa um papel porosso um papel um papel granulado no papel liso a leveza da mão ela tem que ser muito maior ou seja você tem que ter uma uma mão super uma mão de pena uma mão super leve para conseguir fazer esse efeito entre a união das cores né que é o segredo desse fundo desfocado bem aplicado então eu acredito que para prática treinamento o ideal seria vocês usarem um papel granulado é a melhor forma de vocês conseguir um fundo desfocado bacana até você se pegar pegando a técnica né é a manha de como trabalhar com esse tipo de efeito para depois vocês aplicar de forma definitiva aí no trabalho de vocês então isso aí vai ser um tópico tá das próximas aulas que eu vou disponibilizar aqui no canal para quem tiver interessado em querer aprender a fazer fundos desfocados para os seus desenhos para os seus trabalhos que dá um outro charme a diferença que você vê né galera o desenho sozinho e o complemento que seria o fundo eu particularmente eu gosto de usar fundo em todos os meus trabalhos eu vejo muitos desenhistas que só fazem a imagem de referência só e não costuma enfim trabalhar mais no desenho eu gosto de representar os meus trabalhos de apoio com tudo aquilo que eu tenho na minha referência de trabalho entendeu acho que é uma forma melhor de você mostrar apresentar o seu desenho aí enfim é isso aí galera tá acompanha a gente aí no canal se inscreva no canal tá deixe um like aí porque isso fortalece bastante para que a gente possa alcançar aí um número maior de pessoas aí querendo aprender querendo conhecer essa arte do desenho realista do desenho tradicional do desenho artístico né a gente sabe que tem muito desenhista que tem muita dificuldade em adquirir esse tipo de técnica por mais que alguns youtubers aí alguns desenhistas estão sempre explicando mas muitas vezes fica uma linguagem meio complicada e a pessoa a pessoa não consegue captar direito né a forma como isso é realizada a forma como isso é feito na prática né então eu vou tentar fazer um vídeo é de forma que vocês consigam tá compreender numa linguagem aí bem bem limpinha aí é a forma de fazer executar né esse tipo de trabalho beleza relacionados a tutoriais dicas técnicas alguns macetes né alguns segredos que os desenhistas não revelam para vocês também tá bom e é só seguir a gente no canal aí e compartilha aí compartilha aí com seus amigos também que desenham não esqueça de ativar o sininho da galera para receber novas notificações aí tá quando eu publicar algum vídeo assim vocês já ficam sabendo dos vídeos né a gente está publicando no canal e é isso galera tá bom todos juntos aí em busca de um desenho realista perfeito bom galera e o resultado o resultado fica esse ó fica muito bacana como vocês podem ver ó o fundo ficou bem desfocado mesmo aqui para vocês verem alguns detalhes tá vendo ó fica muito show cara muito show mesmo essa técnica que eu uso ela muito no grafite só que no grafite ela tem uma pegada diferente né e mais para frente eu vou passar para vocês como é que faz esse fundo desfocado no desenho colorido cara que eu acho muito top tá não é muito difícil assim mas requer bastante treino né bastante prática para você conseguir chegar no resultado desse porque o segredo tá na pintura também né galera na forma como você manuseia o lápis ali enfim o acabamento fica muito show é é no momento que você já pega já consegue pegar a prática da técnica quando você vai aplicar ela no seu desenho ela fica com uma textura muito bacana muito bonita entendeu e na hora de usar o blender também porque tem isso né se caso você for usar o blender para fazer o acabamento no seu desenho você precisa saber de que forma que você vai usar esse blender para que ele não não tire esse foco de desfoque né da sua imagem e só para lembrar né galera isso aqui é aquele efeito de desfoque leve né é aquele desfoque bem levinho e tem como você poder desfocar ainda mais é esse fundo deixar ele bem desfocadão mesmo é que já requer uma outra técnica também que mais para frente também eu vou tá passando né dando dicas aí de como você fazer isso logo logo eu tô disponibilizando aqui para vocês uns tutoriais bem bacanas aí de como fazer fundo desfocado em desenhos coloridos e aí 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 Obrigado.